Com notícias da cidade de Piuí, não é isso, Edgar? A vereadora Shirley Gonçalves apresentou uma proposta de projeto de lei para proibir a soltura de fogos de artifício, bem como qualquer outro tipo de artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso, em recinto fechado e aberto, área pública ou privada, em todo o município de Piuí. Bem, de acordo com a proposta, há exceção para fogos de vista que produzem efeitos visuais sem estampido ou similares que causam barulho de baixa intensidade. Outra exceção no projeto vale para eventos públicos ou festividades religiosas tradicionais mediante licença da Prefeitura. Como penalidade pelo descumprimento, o projeto prevê a multa de 20 UPFP, Unidade Padrão Fiscal do Município de Piuí, que hoje corresponde a R$ 254,64 a unidade. Ou seja, as 20 UPFP correspondem a um total de R$ 5.092,80, seria o valor da multa para quem descumprir a medida. Havendo reincidência em menos de 30 dias, o valor da multa será dobrado. Em sua justificativa, a vereadora disse que os fogos de artifício causam diversos malefícios à saúde e podem afetar de forma significativa o meio ambiente. Vamos acompanhar. Os fogos também causam forte poluição sonora, com ruídos de até 120 decibéis, que chega ao limiar da dor, o que assusta aves e outros animais e acaba mudando seus comportamentos e sua rotina. Seus estampidos prejudicam também a população de idosos e crianças, que se assustam e têm sua saúde colocada em risco. Outro ponto crítico é que o material utilizado para fazer os fogos é dificilmente reciclável e as substâncias tóxicas presentes dificultam o processo. Seu manuseio pode ser danoso à saúde, para que todos entendam a gravidade. Para a beleza, os coloridos, hoje tem material para isso e que não tem tanta coisa química e o principal os estampidos. Já é comprovado em alguns locais, quando os fogos de artifício são um atrás do outro, que podem levar animais sim à morte. Em outros locais, os animais ficam tão loucos que eles pulam das janelas dos prédios. Assim sendo, eu conto com a colaboração dos senhores na aprovação para que os animais, a nossa cidade, nossas crianças e idosos sejam respeitados.